Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, hoje é segunda-feira, já quero desejar uma ótima semana para todo mundo e claro, além disso, Feliz Natal para geral, né, hoje também é o Natal, obviamente espero que você tenha aproveitado junto aí com sua família, com as pessoas que você ama Feliz Natal para todo mundo, né, inclusive hoje é a última segunda-feira do ano, né, já estamos muito perto aí de 2024 e como já era imaginado, foi liberado a nova skin gratuita do evento de Natal, né, skin masculina que é o guarda da moita do Festival Invernal, certo, você já pode estar pegando aí na sua conta só que lembrando, você não precisa estar entrando hoje necessariamente para pegar skin é só você entrar qualquer dia até o final do evento que você resgata a recompensa de boa, tá eu sei que hoje muita gente pode estar ocupada, não vai conseguir logar, então não fique preocupado até o final do evento você pode entrar e pegar a skin, inclusive tem a versão de Lego também que está bem legal e aproveitando aqui o assunto de cosméticos, se você quiser comprar qualquer item na loja apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito ia ser um baita presente aí de Natal para mim, se você quiser apoiar é agradecer muito de coração mesmo, tá rapaziada e olha só, né, outra coisa interessante com relação a item é a Zadelta Pony de Diamante que você pode conseguir agora na sua conta por um belo desconto porque o que acontece, na Epic Games agora nessa época natalina está tendo várias promoções e o jogo Teeny Chinas Wonderlands que quando você adquire o jogo você consegue essa Zadelta está por uma baita promoção com 75% de desconto de 300 reais para 75 reais basicamente e ainda quando você vai fazer a compra você pode estar usando o cupom da Epic Games que você ganha mais 33% de desconto ou seja, esse jogo vai estar pelo preço de 50 reais muito mais barato do que o preço original se você quiser jogar esse jogo, beleza vale muito a pena mesmo agora, se você está afim de comprar o jogo só para pegar a Zadelta também pode ser um negócio interessante porque a Zadelta Pony de Diamante ela não volta desde o dia 9 de abril de 2022 praticamente 2 anos já faz muito tempo é uma Zadelta que custa 1.200 V-Bucks então realmente valeria mais a pena você comprar na loja pelos V-Bucks ao invés de comprar o jogo mesmo assim agora por 50 reais só que como a Zadelta não volta há muito tempo a gente nunca sabe quando o item vai acabar voltando e você está muito afim de comprar a Zadelta está aí uma ótima chance você adquire o jogo Teeny Chinas Wonderlands na Epic Games ali pelo cupom, pelo desconto 50 reais você consegue a Zadelta se você não está afim de comprar ela agora não tem pressa e tudo mais aí sim acho que vale mais a pena você esperar mas é aquele ditado a gente nunca sabe quando o item se vai voltar amanhã na loja se vai voltar daqui 3, 4 anos é bem aleatório enfim, está aí esse aviso para quem está esperando comprar essas Zadelta aí na conta e olha só rapaziada outro assunto que eu quero comentar agora é sobre uma certa polêmica que pode mudar como os criadores de conteúdo estão divulgando mapas do criativo com bug de XP o Ian Zitz cometeu o seguinte a Epic Games começou a atuar contra criadores de conteúdo que divulgam tutoriais de mapas com bugs, glitches de XP no modo criativo o criador Sherby Gamer foi comunicado pela Epic Games que caso não parasse ele poderia perder o código de apoiador ou sofrer consequências até mesmo piores e ele continuou falando de acordo com relatos da comunidade o criador mencionado acima que é o Sherby provavelmente foi alertado pela Epic sobre a produção desse tipo de conteúdo devido a falas como você receberá muito mais XP se você utilizar o meu código na loja e permanecer X tempo no mapa portanto somente quem reproduz esse tipo de fala em conteúdo divulgando mapas XP está mais vulnerável a perder o código de apoiador ou sofrer consequências mais drásticas como banimentos jogar e divulgar mapas XP não causa banimentos aos jogadores nem aos criadores que divulgam tutoriais sobre eles vale lembrar que todo mapa passa por aprovação antes de ser lançado no jogo ninguém será banido por jogar ou divulgá-los então o que ele diz aqui é que basicamente o Sherby muitos outros criadores também comentam esse tipo de coisa para usar o código na loja jogar o mapa e aí você consegue mais XP por exemplo só que na verdade não é exatamente isso o próprio Sherby se pronunciou sobre o assunto ele falou o seguinte galera foi dito que para quem publicar esse tipo de conteúdo irá perder o código de apoiador sem mais nem menos encarem a situação não é algo só para mim e como eu disse agradeço demais pela Epic terem alertado sobre isso antes de tomar medidas mais drásticas é uma segunda chance para todos um gesto de empatia e consideração que nem sempre vemos por aí agora cada um faz o que quer depois não chora quando perder o código então ele falou aqui que basicamente não foi direcionado a ele as falas dele no vídeo por exemplo ali como dito antes e sim para quem divulgar esse conteúdo num geral pode estar perdendo o código de apoiador e isso é um negócio bem importante se você mesmo divulga aí algum tipo de mapa que tem bug de respeito e tudo mais seja no YouTube seja no Twitter em alguma rede social que for você corre o risco sim de ter o seu código de apoiador removido certo? agora banimento de conta é bem mais difícil como o Ian Zito falou antes esses mapas são aprovados pela própria Epic tá ligado? então quem jogar quem divulgar em si o mapa não vai ter banimento na conta mas né divulgação do mapa pode ter o banimento do código de apoiador então esse é um aviso mais específico aos criadores de conteúdo certo? vamos ver né do que isso vai dar porque o game está ficando cada vez mais rígido a gente viu que realmente nesses últimos tempos aí aumentou demais a divulgação de mapa de XP e muita gente comentou que apoia os criadores tá ligado? estão do lado dos criadores porque apesar de saber que estão fazendo uma coisa contra as regras do apoio ao criador eles estão ajudando o pessoal a upar porque ultimamente tá bem difícil de upar a galera gosta de usar esses bugs glitz pra upar mais rápido e não ficar trancado no jogo então muita gente defende né falando que a Epic realmente tá querendo que a galera fique o dia inteiro jogando pra XP e tudo mais isso aí ajuda bastante por outro lado tem uma galera que tá contra os criadores que fazem esse tipo de conteúdo porque realmente é contra as regras e ponto final mas enfim caso é tá aí esse aviso essa polêmica é mais para os criadores né cuidado ao divulgar mapas de bugs glitz XP realmente agora tá muito mais rígido esse controle da Epic Games e pode ter a remoção aí do código de apoiador beleza e se você no caso só joga os mapas não fique preocupado ter banimento de conta jogando mapa realmente é bem bem difícil eu acho que existem pouquíssimos casos ou até mesmo nenhum aí na comunidade com relação a isso então jogar fica ainda tranquilo beleza e pra finalizar só falando da Lamborghini que chegou recentemente na loja e por um preço que não agradou muito o pessoal né tipo apesar dos primeiros pacotes de veículos terem chegado com esse preço já bem alto né esse da Lamborghini 3.500 bucks a galera pensou que poderia vir um preço mais acessível porque no Rocket League por exemplo é bem mais barato de você adquirir tá ligado então isso é um negócio que não tá fazendo sentido a Epic Games mudar o preço dos veículos porque vale muito mais a pena você comprar no Rocket League aí você já consegue no Fortnite do que comprar dentro do Fortnite tá ligado tipo realmente não faz nenhum sentido isso aqui o preço tá um absurdo ainda a galera continua zoando que com esse preço você compra uma Lamborghini na vida real é claro que é brincadeira e tudo mas ironizando esse preço que tá um absurdo não sei como que a Epic Games ainda não se fragou disso né Lamborghini chegando já com esse preço enfim né espero que isso realmente mude porque não faz sentido esse preço realmente tá muito alto tem que baixar aí mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes sabe a respeito de mapas de XP se você não encontrar mais vídeos por aí de canais que gostam de postar tipo de conteúdo é por conta do motivo que eu expliquei a Epic Games tá mais rígida nesse sentido vai acabar removendo o código de apoiador pra quem ficar divulgando muito isso aí tá ligado enfim realmente uma polêmica que vem à tona aí nessa última semana aí então é isso mano Zaquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui